17.236 metros faltando pro fim da corrida E o Leandro mergulha de novo pra ser segundo colocado 0,5, Celsinho, 6, Sagui passa em sétimo agora Opa, tem gente com problema ali Tem piloto fora da pista, não deu pra identificar pela imagem qual é o piloto Enquanto o Igor Calura Vem na primeira posição, tá lá o Leandro, por dentro, na reta oposta Pra oferecer toda a resistência ao Rubão que vem na segunda posição Loto parado em cima da zebra ali A imagem da traseira da moto praticamente impossibilita a identificação É o Dinarte, é o Dinarte Rizieri que acabou ficando parado ali Dinarte caindo posições, ele era o décimo colocado no complemento da volta número 6 Igor Calura já com 7 segundos e meio de vantagem Sobre o Rubão Pacheco que é o segundo colocado com a moto amarela número 200 Eles que vem lá pelo contorno do Laranjinha Daqui a pouquinho na pista a equipe Mix Com show de manobras radicais pra você Leandro Lopeselli, terceiro colocado, é o líder da categoria light Na categoria light A segunda posição é do Celcinho Que vai receber Ou já recebeu? Já recebeu Questão de ver se cumpriu O time penalty de 20 segundos como punição Por queima de largado, Celcinho Pimenta Leandro Lopeselli, terceiro colocado, o líder da light Celcinho, o segundo na light O Deivinho Oliveira, o terceiro na light E a torcida faz a festa Vem junto no autódromo de Interlagos A torcida que já já vai concorrer a uma moto zero quilômetro Leandro Lopeselli, não assumindo o café por dentro Pra reassumir a segunda posição Rubão Pacheco não desiste Lado a lado como tem sido em todas as voltas da corrida Até a sétima Rubão Pacheco restabelece a segunda posição Leandro Lopeselli toma o vácuo Vem em terceiro Aí está ele com a mão nas costas Não direito no guidão Enrolando o cabo, faltando três voltas Faltando 12.927 metros pro fim da corrida Igor Calura é o líder Já completou sete voltas o Igor O Leandro sempre consegue a ultrapassagem ao final da reta Mas se eles mantiverem essa sequência O Rubão Pacheco acaba levando o segundo lugar na corrida Porque no momento da linha de chegada Ó, de novo, o Rubão ataca por fora na entrada da reta oposta E leva a segunda posição Mas no instante que eles cruzam a linha de chegada Que é onde vale o resultado É sempre o Rubão Pacheco quem está na frente O Leandro Lopeselli vai ter de mudar a estratégia Nessas três últimas voltas Pra conseguir a posição Nós temos aí a pressão Do Maurício Martins, do Saguí Saguí que vem na sexta posição O Leandro Lopeselli vem colado, colado na traseira da moto do Rubão Pacheco Lá na frente Igor Calura liderando de ponta a ponta Com oito segundos e oito décimos de vantagem Sobre os segundos colocados Daqui a pouquinho a equipe Mix Que já está a postos pra um belíssimo show De manobras radicais na pista de Interlagos O Rubão Pacheco vem pelo contorno do Pinheirinho Não dá pra desgrudar os olhos nessa briga Nenhum palmo de espaço entre eles Durante toda a corrida É a disputa que vale o segundo lugar Leandro Lopeselli tem a liderança na categoria light Saguí cai pra sexta posição O quinto é o Pedro Sampaio Pedro Sampaio da equipe Fábio Louco, piloto da moto número 28 Na quarta posição Luquinhas Teodoro da moto número 41 Piloto da ST Racing Saguí com a moto número 17 Piloto da Saguimoto em sétimo lugar Vai aparecer do Celsinho Piloto da Speed Sul em oitavo Alexandre Nogueira Olha aí a festa da torcida Vai atacando por fora Vai mudando a estratégia Nesses momentos finais da corrida O Leandro Lopes Hélio Ele precisa definir isso Pra saber como vai disputar Nos metros finais Essa segunda posição Duas voltas voltando pro final Olha lá, de novo Na frenagem pro S do Seno Leandro coloca por dentro E assume a segunda posição Se a história se mantiver O bom Pacheco vai atacar por fora agora Na entrada da reta oposta O que ele faz? Arma o bote por fora Na curva do Berger Pra sair lançado lá pra reta oposta E o Saguim vem pra cima do Pedro Sampaio Pra subir a quinta posição, Maurício Maurício E aqui o Igor Calura Tivemos a vitória do Alex Schultz Da Copa Cavazaki Ninja 250 Na categoria Light A vitória foi do Henrique Serra E por enquanto o Igor Calura vai fazendo a festa Na categoria Pro da Copa Honda CB300R Na categoria Light A vitória ficando com o Leandro Lopes Hélio Que é o terceiro colocado na classificação geral É a penúltima volta de corrida Já vem acelerando lá pelo mergulho Batendo marcha pra cima O Igor Akiyama Calura Da moto número 25 Piloto da equipe Mototec Voltar na junção Vem de cabo o torcido Na subida pro café Igor Calura Vem pra abrir a última volta Vem pra receber a manifestação da torcida Nas arquibancadas A torcida que já já vai concorrer A uma moto Honda 0km Aí está Pra ganhar a reta dos boxes O Igor Calura Vem pra completar a volta número 9 Vem pra abrir a última volta Igor Calura Aí está ele É o líder Passa Cris Trentin Recebe todo o carinho da torcida Passa o Igor É a última volta Igor Calura Vai acelerando pela última vez Pelo traçado De 4.309 metros Do autódromo de Interlagos Calura trazendo com todo cuidado Já tem mais de 10 segundos de vantagem Ele passa pela Cristiane Trentin Que recebe todo Cadê a torcida da Cristiane Trentin? Olha aí a galera fiel Na arquibancada de Interlagos A Cris Trentin Sempre uma campeã de torcida Aqui também Ela que teve aquele problema Na largada Acabou ficando parada Comprometeu toda a corrida dela Igor Calura Tem 10 segundos Exatos de vantagem Sobre o Rubão Pacheco O Rubão não tem nada de vantagem Sobre o Leandro Lopes Hélio E o Leandro conseguiu Completar a penúltima volta de corrida A frente do Rubão Foram 4 centésimos de segundo Agora o Rubão Quem vem em segundo O Leandro Lopes Hélio Mudou a estratégia Nas voltas finais Porque sabe que precisa definir Antes da linha de chegada Ele sempre consegue A ultrapassagem Lá ao fim da reta Cristiane Trentin Trazendo com todo o carinho do mundo Está ali também com a moto Número 43 O Rodrigo Roque Piloto da categoria Light É na décima sexta posição O Rodrigo Roque Igor Calura É o líder da prova Vamos ver também A imagem do Alexandre Nogueira E agora sim Lá na saída do mergulho O líder De ponta a ponta até aqui Lá nós vamos Com a imagem do Rodrigo Roque São os momentos finais da prova E a imagem que nós temos É a do Rodrigo Roque Que vem na décima sexta posição Cadê o Calura Que vem pra vencer a prova Cadê o Igor Calura Que vem pra receber O aplauso da torcida Aí sim Atrás do Rodrigo Roque Vem o Igor Calura Agora a imagem Nos localizou perfeitamente Ele vai pôr a volta Do Rodrigo Roque Já prestes a receber a bandeirada Vai apontar na reta Pro aplauso da torcida De São Paulo De ponta a ponta Com a moto número 25 Da equipe mototec Pra bandeira quadriculada Aí está ele Igor Aqui ama Calura Ela vence a primeira etapa E na segunda posição Quem é que vai passar Na segunda posição É o Rubão Ou é o Leandro É o Rubão Ou é o Leandro É o Rubão Ou é o Leandro Rubens Pacheco É o segundo colocado Passa em terceiro O Leandro Lopes Helio É o vencedor Da categoria Light Leandro Lopes Helio Passou também A Cristiane Trentin Recebendo Todo o carinho Da galera da arquibancada Igor Calura Na categoria Leandro Lopes Helio Na Light Olha aí o Saguinho Que vem recebendo pressão Olha o Saguinho Recebendo pressão É quinto colocado Pedro Sapaio Vinha na quarta posição Luquinhas Teodoro Em quinto O Saguinho em sexto Vamos ver como é que ficou Eles passaram juntos Aqui a nossa frente Na linha de chegada Igor Calura A produção do Santos é o quinto E nós vamos Para a festa do pódio Vamos fazer agora O sorteio da moto Vamos fazer agora Como é que está a equipe mix Para o show de manobras Ah não Vamos curtir Uma adrenalina primeiro E logo na sequência E sim O móvel Pirelli Superbike Vai presentear Você Com uma moto Honda CG 125 Cilindrada Zero quilômetro Pilotos chegando Aqui ao box Recolhendo para regime De parque fechado Copa CB300R Honda Primeira etapa Da temporada 2011 No móvel Pirelli Superbike